Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os melhores investimentos do mês de outubro na primeira semana aí, foi feito pela bonsinvestimentos.com.br então eu trouxe pra você, baseado nessa matéria, os 10 mais investimentos que saiu em uma tese interessante, que eles fizeram uma pesquisa aí e eu vou trazer pra vocês também mas antes eu não posso deixar de pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram e também não deixe de se inscrever em nosso canal que a comunidade Cartões de Crédito cresça ainda mais não deixe de clicar no sininho, assim que esse vídeo for para o ar você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? pessoal, então eu peguei, baseado ao site bonsinvestimentos.com.br e aí eu vou trazer pra vocês aqui, fechando a tela do vídeo, mostrando pra vocês aí a imagem vocês observam que apareceu aí o CDB em primeiro lugar do Banco BMG o prazo prazo pra resgate 5 anos e uma taxa ao ano de 117% do CDI que equivale aí a 8.1% ao ano é um valor mínimo 10 mil reais e você pode investir pela corretora Rico tem aí também o CDB do Banco BMG 4 anos, 116.5% do CDI também deu 8.1%, porém o valor menor 5 mil de investimento pela XP em terceiro lugar, vocês estão vendo aí o CDB do Banco BMG 4 anos, 116 do CDI 8% a rendibilidade ao ano 3 mil pela ASE Invest depois tem em quarto lugar, títulos públicos do Tesouro Direto 6 anos, 9.4% o pré 8% ao ano 8% ao ano 31.23% por corretoras depois tem em quinto lugar o Banco Paine 2 anos, 113 7 por 7.8% de rendibilidade 5 mil também pela XP em sexto o CDB do Banco Paine 2 anos, 111 7,7% ao ano 5 mil mínimo pela ASE Invest depois tem em sétimo lugar o LCA do Banco Daicoval 2 anos, 93,5% 7.6% ao ano e mil reais o mínimo no Daicoval em oitavo CDB do Banco Paine 1 ano 107 do CDI 7.4 ao ano 5 mil pela XP em nono LCI do Daicoval 2 anos, 7.4 pré 7.4 ao ano mil o mínimo para LCI no Daicoval e títulos públicos do Tesouro Direto 6 anos, SELIC 7% ao ano 91,20 é a cota mínima no Tesouro Direto por corretoras então a gente observa que o CDB foi o campeão CDB bate campeão no começo do mês de outubro os investimentos com maior rentabilidade sendo que é os 10 mais renda fixa que apareceu pela bonsinvestimentos.com.br os 10 mais renda fixa do site bonsinvestimentos.com.br então a gente observa a gente fez um vídeo anterior a esse referente a LCI e aí você observa que eu falei que a LCI tem uns bancos que aceitam com valor menor aí você viu que o banco Daicoval também aceita com valor menor igual ao banco Inter que aceita com valor menor também para investir em LCI então vocês observam que o CDB de alguns corretoras de alguns bancos está legal para investimento aqui pareceu 8.1 a gente viu aí no vídeo 8 7.4 mas eu acredito que tem bancos também grandes bancos pagando isso principalmente o Van Gogh o Bradesco Exclusive o Santander Select o Itaú o Itaú o Itaú que está dentro dessa categoria também de 8 ponto alguma coisa sobre o CDB renda fixa então eu trouxe mais para vocês verem como que se comportou o comecinho do mês de outubro a renda fixa das corretoras e de bancos sendo que quem está ganhando aí no início é as corretoras que no caso apareceu a Rico e a XP que a XP comprou inclusive a Rico já inclusive quem é cliente da Rico está recebendo nos seus e-mails informações para você assinar novamente via e-mail logicamente para que você tenha acesso e continuar tendo acesso a plataforma da Rico porque a XP comprou a Rico então esse foi o vídeo de hoje referente os 10 mais renda fixas do mês de outubro que começou no início do mês de outubro aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então hoje quero mandar um abraço para os nossos inscritos do canal a Laís o Jonathan o Marcos o Paulo o Jefferson o Hugo o senhor Hugo aí do Nordeste né está sempre ligado no nosso canal fazendo perguntas para a gente aí né o pessoal de Brasília está sempre ligadinho com a gente também aqui o pessoal aí de Manaus que também está sempre ligado com a gente aqui no canal e o pessoal aí de São Paulo inteiro ligadinho no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus